What's up learners? Hoje é dia dos professores, parabéns pra mim, pode colocar aqui embaixo nos comentários, pode me felicitar, pode me mandar presente também, vai lá no Instagram e sabe como vai, você pode me mandar presente. E hoje eu vou responder uma tag criada pelos professores aqui do YouTube e a tag se chama Por que professor? São perguntas muito legais que eu acho que você vai ter a oportunidade de me conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouco mais da minha história e de algumas opiniões que eu tenho sobre a carreira de professor e tudo mais. Então, vamos lá? Primeira pergunta. Quando e por que decidiu ser professor? Boa pergunta, hein? Bom, eu costumo dizer que na verdade eu não escolhi a profissão. Ela, ela que me escolheu. Eu estudava inglês em uma escola de idiomas perto da minha casa, onde eu morava antes, aqui em São Paulo mesmo. E eu era um aluno muito ativo dentro da escola e um dos meus professores na época disse assim, Pô, Júnior, você tem jeito pra ser professor, o que você não tenta? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Boa ideia e tal. E eu resolvi arriscar. Mandei currículo pra uma outra escola, que ficava um pouquinho longe da minha casa, né? E eu fui aceito. E o mais curioso é que as aulas nessa escola começavam no dia 15 de outubro, às 8 horas da manhã. Era um sábado. E sabe quando me chamaram pra dar aula? Na sexta-feira, dia 14, às 8 horas da noite. Pois é, um dia anterior, um dia antes. Sem receber treinamento e nem nada, sabe? Fui na cara e coragem e todas as minhas aulas eram preparadas na época de acordo com as aulas que eu tive quando eu era aluno de inglês. Ou seja, fui no talento. Próxima pergunta. Como foi a sua primeira aula? Puts. Bom, a minha primeira aula foi exatamente no dia 15 de outubro de 2005. É isso aí. Exatamente no dia dos professores. Parece até que é o destino, né? O predestinado. Então, hoje que você tá assistindo esse vídeo, faz exatamente 12 anos que eu comecei a minha carreira. 12 anos da minha primeira aula, no dia dos professores. Então, até que no final da aula, o pessoal começou a me dar parabéns, né? Ô, parabéns, professor, não sei o que. E eu, pô, parabéns por quê? Será que minha aula foi tão legal assim? Aí depois é que foi me tocar. Ah, parabéns porque é dia dos professores e tudo mais. Então, não tinha data melhor pra começar a lecionar como essa, né? E a minha aula foi muito legal. Eu tava bem nervoso, claro, mas ao mesmo tempo muito confiante. Eu busquei pensar em me inspirar nos meus professores de inglês mais legais que eu já tive quando eu era aluno. E eu tive uma aula bem agradável. Era uma sala de aula com mais ou menos 25 alunos. E essa era uma escola de inglês, um projeto, né? Com aulas de inglês e informática que tinham valores bem acessíveis para pessoas que não tinham muitas condições financeiras, né? De pagar cursos caríssimos e tudo mais. E eu fiquei nessa escola, nesse projeto, por mais de um ano e meio. Um ano e meio. E foi uma experiência muito legal porque eu conheci muita gente bacana e eu adquiri muita experiência lá. Próxima pergunta. O que você mais ama na profissão? Bom, o que eu mais gosto é que essa profissão te proporciona conhecer muita gente o tempo todo. O tempo todo, cara. Eu já dei aula para médico, advogado, engenheiro, empresário, dançarino, cantor, fotógrafo, veterinário, dentista, ator. Até para jogador do Corinthians eu já dei aula, por incrível que pareça. Mas eu não vou falar o nome dele aqui não porque eu sou São Paulino, então... A gente faz muitos contatos, sabe? E a gente conhece também muitas histórias de pessoas que jamais imaginávamos conhecer. Esse lance de conhecer, interagir com pessoas diferentes, esse lance é o que me fascina. E é claro, além de tudo isso, eu também sou apaixonado por ver a evolução das pessoas no idioma. Você pegar um aluno do zero, nível zero de inglês, e dentro de alguns meses ouvi-lo falar inglês? Meu, isso não tem preço. Outra pergunta. O que você menos gosta da profissão? Bom, o que eu menos gosto na profissão, sem dúvida, é a desvalorização dos professores no Brasil. Sabe? Já a maioria das pessoas tem uma ideia de que professor de inglês é um coitado, sabe? Que ser professor de inglês é como se você tivesse um bico. É um bico, um trabalho informal. Se você é professor de escola, você sabe que o seu salário, o seu valor hora-aula, muitas vezes não condiz com toda a sua experiência e com todo o investimento que você fez para adquirir o conhecimento que você tem hoje. Não é verdade? E se você leciona de forma particular, você também sabe que os alunos sempre vão dizer que o seu curso está caro e imploram por um descontão no valor. Mas na hora de pagar 4, 5 mil reais em um telefone, mil reais em um tênis, 10 mil numa bolsa ou pagar 100 mil reais em um carro, aí ninguém pede desconto, né? Aí ninguém vai reclamar com a Apple, com a Nike, aí não tem problema com o preço, não é verdade? As pessoas precisam entender que aplicar dinheiro em conhecimento, em educação, não é gasto, mas sim um investimento. Você que está me assistindo, invista o seu dinheiro em educação, em conhecimento, ok? Já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora dentro da sala de aula? Ixi, muitas! Ó, eu já dei aula com o zíper aberto, o zíper da calça aberto, já escorreguei, já caí da cadeira, já mandei aluno pra fora e etc, etc, muita coisa aconteceu. Mas eu nunca vou esquecer do dia que roubaram o meu carro no meio da aula. É isso mesmo, eu estava dando aula e roubaram o meu carro, cara, foi uma loucura isso aí. A sorte é que o meu carro tinha um bloqueador, e aí o bloqueador ficou gritando ali, né? Atenção, o seu veículo está sendo roubado, atenção, não sei o que, só aquela atenção, está sendo tudo roubado. Aí no meio da aula eu disse, pessoal, vocês me dão um minutinho, tá? Uma licencinha só, que o meu carro acabou de ser roubado e eu já volto, tá bom? Então, Lerner, eu desci correndo e o meu carro estava lá na esquina da rua, com as portas abertas, sabe? A tranca da chave ali, toda arrombada, que os caras tinham arrombado e tal, mas o carro estava lá. Graças a Deus, não levaram, não aconteceu nada de mais grave. Aliás, falando nisso, Car System, patrocina nós aqui, hein? Hashtag patrocina nós. Você lembra de algum momento que te deixou muito feliz? Fiz, nossa, vários, vários momentos felizes, principalmente nos dias dos meus aniversários, né? Eu já ganhei tantas festinhas surpresas e presentes que eu nem consigo contar. Mas a lembreza mais inesquecível foi em 2006, em uma turma de nível básico, que tinha a Gi, Fê, Fabinho, Naira, Renan e muitos outros alunos que estão aqui no meu coração, foi numa festa de aniversário surpresa que eles fizeram pra mim. Foi a primeira festa de aniversário surpresa que eu tive na minha vida. Se eu achar a foto deles, eu coloco aqui na edição. Foi um dia inesquecível, foi muito legal. Já pensou em desistir da profissão? Já, já pensei em desistir sim. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir, que eu tentei sair, ela veio assim, ó, e me pegou, me pegou pelo braço, ó, e me trouxe de volta. Em 2007, por exemplo, eu terminei o meu primeiro intercâmbio na Disney, né? E voltei pro Brasil e comecei a trabalhar em uma multinacional em Alphaville, em São Paulo. Lá eu atendia ligações em inglês, falava com o mundo todo, sabe? Trabalhava com um sistema em inglês também ali no computador, isso tudo na área de seguros. Aliás, isso deu um up gigantesco no meu listening, falar inglês no telefone e tudo mais. Foi uma experiência muito legal. Eu fiquei lá seis meses nessa empresa, trabalhando ali na frente do computador, com telefone e tudo mais. Mas, definitivamente, isso não é pra mim. Nada contra esse tipo de trabalho, sabe? Nada contra. Mas pra mim, júnior, particularmente falando, eu não me sentia feliz lá quanto eu me sentia dentro da aula, né? Dando aula, interagindo com os alunos. Você teve um professor que marcou a sua vida? Sim, eu tive dois professores de inglês que marcaram muito, a teacher Mônica e o teacher Alan. Vocês dois, teacher Mônica e Alan, são as minhas inspirações, os responsáveis por eu ter me tornado professor. Beijão pra vocês e muito obrigado pelas aulas e pelo tempo que vocês dedicaram pra mim. Por que você decidiu criar um canal no YouTube? Ixi, eu decidi criar um canal pra que os meus alunos particulares, na época, né? Tivessem um complemento às minhas aulas particulares. Era tipo um plus, sabe? Era só pros meus alunos particulares. Mas aí começaram a entrar várias pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Comentários e tal. O canal foi crescendo, crescendo. E hoje estamos aí com quase o mesmo número de inscritos do Whindersson Nunes. Mencione um ou dois canais de professores que você admira. Ixi, tem tantos professores legais aqui no YouTube que eu admiro? Tantos? Todos esses professores ótimos que vocês já me viram gravando, fazendo collab, sabe? Lá no Instagram, fazendo bagunça, dando dicas de inglês. Eu gosto de todos eles, admiro todos. Fica até difícil de eu falar um nome só aqui. Então, saca só esses teachers que eu gosto bastante. Olha só. Tchau. 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 E a minha mensagem final vai ser traduzida. Através de um vídeo que eu fiz junto a alguns alunos. Eu espero que você goste. O prof, você trabalha ou só dá aula? O prof. Ah, pode falar, Jefferson. O Tietchan, sabe o que é? Dá pra repetir desde o começo? Professor, isso aqui vai cair na prova? O Tietchan, uma pergunta. É pra copiar? O Tietchan. Oi, pode falar. A prova vai ser em dupla? Gente, isso tá muito difícil. Não, não tenho vergonha. Você pergunta, não deu certo. Ô, Tietchan, a prova vai ser em vez? Ô, Tietchan, e a prova em dupla pode ser de 3? Também pode perguntar pra dupla que tiver em volta? Professor, também pode consultar aqui o book? Pode mexer no celular? Pode! Pode! Professor, você vai corrigir as provas agora? Bom, tá bom. Eu vou corrigir agora sim. Eu vou corrigir agora sim.